É mais credível do que a da monja Nemoi, tal como muitos rebeldes. Ele refugiu-se na companhia da ópera dos barcos, dos juncos, portanto dos barcos vermelhos, em cantonias chama-se Hongseong, onde ficou conhecido como Tan Sao Un. Tan Sao é o nome do movimento do Wing Chun. Então, esta pessoa é uma entidade muito associada ao Wing Chun e que se crê que terá existido, também não há certezas, mas crê-se que ele terá existido e que está muito associado ao Wing Chun. Portanto, foi nestes barcos que se acredita que o Wing Chun foi desenvolvido, particularmente o bastão. E graças a este chão. Pronto, eu pus aqui uma imagem da ópera de Pequim para vocês verem mais ou menos como é que a coisa aí é. Pronto, e como diz aqui, estes espetáculos eram itinerantes e faziam uma combinação entre canções, acrobacias, artes marciais. Os artistas andavam pintados, tinham todos uma alcunha e, portanto, era o sítio perfeito. Porque andava a fugir do sistema. Esta é uma imagem da guerra do ópio. Lembra-se que eu falei agora há bocado que isto foi trágico para a China, por causa do comércio que eles tinham com os ingleses. E houve duas guerras. E isto fez muito, contribuiu muito para afundar a dinastia Qing. Ok. Então, a ver, olha, a ilha de Hong Kong ficou na posse dos britânicos até 1997. Mais ou menos como Macau. Olha, e eu aproveitei. Oh, Chico, lembras-te desta? Perfeitamente, pá, perfeitamente. Olha, nós vimos o barco ao longe e esperámos que o barco passasse atrás de nós para darmos a fotografia. E tirámos uma fotografia. Como é que tiveste a ideia, tiveste a ideia na altura, pá. Foi. Isto, no fundo, é uma ideia, uma imagem de um junco vermelho. De um destes barcos onde andavam os dissidentes do sistema. Engraçado. E, portanto, isto está ali, no fundo, para marcar a história, não é? Porque agora já não anda lá ninguém. A fotógrafa também tirou uma boa fotografia, diga-se de passagem, pá. Pois foi. Não, foi mesmo na altura certa. Porque o barco aqui parece que está parado. Mas não, ele é em movimento. E a Daniela tirou a mesma fotografia na altura certa. Pronto. E agora chegámos aqui a outra personagem. Léon Djan foi o pai deste senhor. Aquele senhor que vimos que foi o mestre do mestre do Ip Man, foi o pai deste senhor. Que é o Léon Bic. Então, o Léon Djan, reparem, passou o sistema de forma modificada, modificada, a Shano Asun. Shano Asun foi o mestre, o primeiro mestre do Ip Man. Só que, como ele não era filho do Léon Djan, era vizinho, era vizinho, não era filho, ele não lhe ensinou tudo. A quem é que ele foi ensinar tudo? Aos filhos. Um deles, este, o Léon Bic. E Ip Man aprendeu, então, primeiro, uma parte do sistema com o Shano Asun. Depois, ainda aprendeu com um discípulo desse Shano Asun. E depois, quando foi para Hong Kong, encontrou lá o Léon Bic. E um dos filmes do Ip Man retrata essa fase, essa parte em que ele encontra o Léon Bic. que ele tinha, ele era dono de uma ervanária, segundo lá no filme, e então aparece lá o Ip Man jovem, e acaba por aprender o resto do sistema. E era o Ip Chune. Com este filho. Era o Ip Chune. Sim, exatamente. E no filme, é o Ip Chune que faz de Léon Bic. Aliás, eu tenho aqui uma imagem, eu pus aqui uma imagem no filme. Olha que é saída. Ou seja, este aqui é o verdadeiro filho, um dos filhos do Ip Man. Tenho agora 94 ou 95 anos. E este aqui faz o papel de Ip Man nesse filme. Quando o Ip Man acaba, no dia em que eles se conhecem, e o Ip Man testa lá os conhecimentos do Léon Bic. Pronto, e segundo a história, a partir desta altura, ele acaba por aprender o resto do sistema aqui com o Léon Bic. Portanto, a história, a história, a história, até aqui, esta história, desde a Monja até o Léon Djan, é uma história. Então, daqui para baixo, a gente sabe que realmente existiu. O que é que existiu? O Léon Djan existiu. O Léon Djan passou aos seus filhos, ao Léon Djan e ao outro filho que ele tinha. Passou também a chá no Assuno, mas passou de forma ligeiramente modificada. E... Olá, Zé. Cheguei para há 5 minutos. O fogão era lento. A massa era muito dura. A espaguete. Ok. Bem-vindo. Estamos a terminar. Vim para a sobremesa. Cheguei para a sobremesa. E então, e depois, Léon Bic acabou por ensinar Ip Man. Pronto. E depois, isto agora já na parte final da história do Wing Chun. Em 1949, Ip Man foi viver para Hong Kong. As pessoas gostam de dizer que foi Ip Man que levou o Wing Chun para Hong Kong. Mas, na verdade, quando o Ip Man foi para Hong Kong, já lá havia o Wing Chun. Porque convém dizer que o Wing Chun, o Ip Man, é apenas um tipo de Wing Chun. Há vários outros estilos de Wing Chun, como o Pan Am e outros, que fazem as formas também bastante diferentes de nós. Aliás, o Chico, uma vez, teve um aluno que veio da Vietnam para a Índia. Não, foi a Singapura. Singapura. E ele fazia um Wing Chun que parecia que está a existir. Muito interno, muito fechado, muito fechado. Portanto, há muitos estilos de Wing Chun, convém que a gente diga isto, porque hoje estamos a falar da história, porque há pessoas que acham que o Wing Chun é resumo-se Ip Man. O estilo que nós seguimos, por acaso, é um estilo que vem de Ip Man. É a linhagem do Wing Chun-leão. Mas há, antes do Ip Man ir para Hong Kong, já lá existia o Wing Chun. Temos que dizer aquilo que é verdade. Quando o Ip Man foi para Hong Kong, já era... Hoje em dia, vocês sabem que Hong Kong é aquilo é como no Japão. É tudo muito apertadinho, que é para caber toda a gente. E os quartos de hotel são assim uma coisa minúscula. Na altura já era assim. Quando o Ip Man foi para Hong Kong, isto em 49, ele teve bastantes dificuldades, porque tinha a ver com o sítio que ele queria arranjar para ficar, era arranjar uma escola, havia muita concorrência já na altura entre escolas de Kung Fu, porque foi bastante difícil para ele no início. E mesmo os alunos que ele tinha, nem sempre se aguentavam muito por lá. Muitas vezes estavam lá um visito ou dois e iam embora. E ele... Quem ajudou muito o Ip Man, e já falamos isso assim por alto nesta altura, foi este senhor aqui. O Leung Chun. O Leung Chun foi o primeiro aluno de Ip Man. E aqui o Ip Man teve uma sorte do Caracias. Isto foi mesmo... Eu acho que o fato do Wing Chun ter chegado aos nossos dias foi uma série de coincidências. Pronto. E uma delas foi o Ip Man ter ido para Hong Kong. A outra... Depois há quem fala do Bruce Lee, não é? E aliás, a gente sabe que o Bruce Lee também foi uma coisa enorme. Foi uma coincidência, entre aspas, enorme. Mas aqui este senhor, que quase ninguém fala, foi o Leung Chun. Foi ele que já estava bem implantado em Hong Kong. Era um tipo muito conhecido. Era um amante do Kung Fu. Ele fazia outros estilos de Kung Fu antes de conhecer o Ip Man. E ele estava muito bem visto em Hong Kong. E tinha dinheiro. Ele estava bem relacionado. Era uma pessoa muito bem vista. E era uma pessoa muito humilde. Tanto que vocês, hoje em dia, não ouvem falar muito de Leung Chun.